A Faurecia lança a sua primeira operação de participação acionária de Faurezo. Compreender a oferta Faurezo. Faurezo permite a você adquirir ações da Faurecia em condições preferenciais. Para participar, você pode escolher entre duas modalidades. A modalidade Faurezo Leverage, que permite investir sem risco e com um retorno mínimo garantido de 2% ao ano. E a fórmula Faurezo Classic, que permite tirar o máximo proveito da evolução da cotação das ações. Você pode investir em um, ou outro, ou em ambos. A modalidade Faurezo Leverage. Você se beneficia de uma contribuição de 200% do seu investimento pessoal até o limite de 400 euros. O seu investimento pessoal em euros, bem como a contribuição paga em euros, estão totalmente protegidos. Você tem a vantagem de um retorno mínimo garantido de 2% ao ano. Você se beneficia de um ganho superior a 2% ao ano se a cotação das ações for favorável durante os 5 anos. Em contrapartida, você não recebe dividendos. Tomemos um exemplo. Se você subscrever 100 euros, você receberá como contribuição 200 euros brutos. O seu investimento na modalidade Faurezo Leverage será, portanto, de 300 euros no total. No final do período de retenção de 5 anos, você tem a garantia de receber pelo menos o seu investimento de 300 euros, mais um retorno mínimo de 2% ao ano, ou seja, 31,22 euros. Assim, o seu investimento ao sair do fundo será de pelo menos 331,22 euros. Se a cotação das ações evoluir favoravelmente durante a vigência do plano, você se beneficia de um ganho maior calculado a partir do aumento médio das ações da Faurecia. Como esse ganho é calculado? É feito um balanço da cotação das ações da Faurecia mensalmente em data fixa durante 5 anos. É feita uma comparação ao preço de referência que atua como um preço mínimo. O preço de referência é igual à média das cotações de abertura das ações da Faurecia, informadas em cada uma das 20 sessões da Bolsa entre 25 de maio e 21 de junho de 2021. Assim, a cada mês, dois cenários são possíveis. Se a cotação das ações registrada for maior ou igual ao preço de referência, essa será a cotação utilizada. Se a cotação das ações ficar abaixo do preço de referência, neste caso, o preço de referência será adotado em vez da cotação real. A diferença entre a média destes balanços assim obtidos e o preço de referência é chamada de aumento médio protegido. Se o aumento médio protegido for positivo, ele será multiplicado por um múltiplo que aumenta seu ganho. Se esse ganho for maior do que o retorno mínimo garantido de 2%, é esse ganho que você receberá. Agora vamos dar uma olhada mais de perto na modalidade Faurezo Classic. Modalidade Faurezo Classic Você se beneficia de uma contribuição de 100% do seu investimento pessoal até 600 euros. Você tem a vantagem de um desconto de 20% sobre a cotação das ações da Faurecia. Você receberá os potenciais dividendos que serão integrados ao seu investimento. Você terá o benefício integral do desempenho potencial das ações no vencimento. O seu investimento nesta modalidade segue a cotação das ações da Faurecia em alta e em queda. Tomemos um exemplo. Se você subscrever 100 euros, receberá como contribuição 100 euros brutos. O seu investimento na modalidade Faurezo Classic será, portanto, de 200 euros no total. Se a cotação das ações tiver aumentado em relação ao preço de subscrição no final do período de retenção de 5 anos, você obterá um ganho igual à diferença entre o preço de subscrição e a cotação das ações sobre todas as ações subscritas no seu investimento pessoal e sua contribuição. Assim, você se beneficiará com o aumento total da cotação das ações da Faurecia, mas o seu capital não será garantido em um caso de queda da cotação das ações. O desconto de 20%, a contribuição e os dividendos podem eventualmente aumentar seu ganho em caso de alta das ações e reduzir as perdas em caso de queda. Qualquer que seja a modalidade que você escolher, seu investimento ficará retido por 5 anos. No entanto, você se beneficia de casos de liberação antecipada detalhados no suplemento local para o seu país. Durante o período do seu investimento, o valor do seu investimento também irá variar dependendo das flutuações na taxa de câmbio entre o euro e a sua moeda. Assim, se o euro se valoriza em relação à sua moeda, o valor do seu investimento na sua moeda aumentará. E vice-versa, se o euro cair em relação à sua moeda, o valor do seu investimento na sua moeda diminuirá. Você gostaria de participar? Você pode efetuar a sua reserva de 7 a 21 de maio de 2021 incluído no site www.faureso.faurecia.com. Ao efetuar sua reserva, você ainda não saberá o preço de subscrição de uma ação. A fixação do preço está prevista para o dia 22 de junho de 2021. Entre 23 e 25 de junho de 2021, se você tiver realizado uma reserva, poderá mudar de ideia e cancelá-la. Visite o site www.faureso.faurecia.com para entender tudo sobre o Faureso e tornar-se acionista do Grupo Faurecia. 2021 é o ano de novas perspectivas para a Faurecia. Torne-se acionário.